Esse é o Ancapsul e nós vamos falar sobre a hipocrisia da imprensa brasileira, que trata alguns temas polêmicos e outros temas absurdos como completamente normais, se for o Lula falando, por exemplo. Por outro lado, se for alguém da direita, meramente a menção a um tema controverso já é suficiente para pedirem cancelamento, para pedir perda de mandato e tudo mais. Vamos entender esse assunto porque está muito estranha essa história, né? Essa notícia foi sugerida por Bota, a versão cortada da música do Ancapsul, Sr. Pingo, o cachorro mequetrefe da Bahia e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Bem, eu vou começar com um tema mais leve. Quer dizer, leve, com perdão, do trocadilho, porque na verdade é um tema pesado, a obesidade. O Lula, alguns dias atrás, ele estava anunciando o programa Pronace 2, que é um programa de segurança aqui, muito controverso, e não vou fazer um vídeo sobre isso ainda, é muito ruim esse programa dele. Mas, enfim, ele estava fazendo o anúncio do programa, e daí, segundo diz o Globo aqui, ele fez um comentário sobre a obesidade do Flávio Dino. Vocês lembram quando o Nicolas Ferreira falou da Thais Carla? Ele fez uma brincadeira com a Thais Carla, né? Mas a brincadeira do Nicolas Ferreira? Não, não pode. A cruel gordofobia do Nicolas Ferreira. Não, porque é absurdo. Ele falou da Thais Carla, não pode falar que está sendo gordofóbico, né? E daí o Lula fez um comentário dizendo que a obesidade causa tanto mal quanto a fome. E eu vou falar um negócio pra vocês. Nesse ponto aqui eu concordo 100% com o Lula. Ele está corretíssimo nisso daí. E ainda brincou que o Flávio Dino estaria andando de bicicleta porque precisa emagrecer e coisa e tal. Isso aí eu duvido, ele está mentindo. Não tem bicicleta que aguenta o Flávio Dino. Mas, no final das contas, eu concordo com o Lula nisso daqui. A esquerda, nesse tema, uma pessoa que fosse como o Nicolas, por exemplo, não a cruel gordofobia de Nicolas Ferreira. O Lula, não. O Lula fez um comentário e foi criticado. As pessoas criticaram. Eles estão falando aqui, o problema deles é a crítica na rede. Porque, na verdade, ele fez só um comentário. Não foi uma coisa assim. Foi um mero comentário que o Lula fez sobre gordofobia. Mas, se fosse esse caso aqui, eu nem ia fazer vídeo sobre isso. Porque, na verdade, vamos combinar. O Lula está certo. A imprensa é hipócrita. Nossa, que novidade. Descobrimos agora que a imprensa brasileira, aliás, a esquerda brasileira é uma hipocrisia só. A Manuela Dávila já falava pra gente isso há um tempão atrás. Que tem que juntar hipocrisia toda e coisa e tal. Enfim, ainda tem aqui o Jornal do Comércio que fala, não, será que o Lula foi gordofóbico? Veja a brincadeira do Lula com a obesidade do Flávio Dino e coisa e tal. Entendeu como é que é, né? Se fosse o Nicolas Ferreira, não, a crueldade. Tem que perder o mandato. E não sei o que é lá, né? Mas, não parou. E se tivesse parado aí, menos mal, né? Outro dia, na verdade, no mesmo programa do Pronace, o ex-presidente falou que a ideia do banheiro unissex saiu da cabeça de satanás. Que acha um absurdo esse negócio de banheiro unissex e coisa e tal. Que mulher é mulher, homem é homem, não tem esse negócio de banheiro unissex mesmo e coisa e tal. Olha só o Lula falando. Agora imagina uma outra pessoa falando isso. Olha só quem tem aqui de novo. O Nicolas Ferreira fez um discurso transfóbico no dia da mulher e coisa e tal. O do Lula, não, ninguém falou nada não. Ele se enganou ali, falou uma coisa errada e coisa e tal. A hipocrisia é marcante, né? O Lula falou... Olha só, eu já falei pra vocês, eu acho que a saída é mesmo o banheiro unissex, né? Mas não o banheiro inteiro. É aquela ideia que já tem nos Estados Unidos e em vários lugares que me parece a melhor solução mesmo. Resolve mais de um problema, na verdade. Você ter a parte da pia totalmente pública e aberta, não tem nada fechando, ninguém precisa esconder nada na hora de usar a pia, né? E você tem as várias... O lugar de fazer o número 2 ali, você tem fechadinho e aí cada pessoa usa um daqueles. Resolve vários problemas. Resolve o problema do banheiro pra transexuais, resolve o problema de que mulher usa mais banheiro do que homem. Então, assim, eu acho que resolveria vários problemas no negócio só com isso daí. Eu sou plenamente favorável a isso. Acho que deveria mudar isso mesmo. Mas, de novo, ninguém deve ser obrigado a isso, tá? As empresas e os shopping centers e os locais deveriam, à medida que o tempo for passando, ir se adaptando, se tivesse interesse também. Isso aí não é uma coisa que seja obrigatória de forma alguma. Me parece uma solução muito boa. Veja, o banheiro, a parte da pia seria toda aberta, então não tem esse negócio de ficar, vai ficar mulher e homem fechado no mesmo lugar? Não, não vai. Vai estar tudo aberto. E o banheiro particular, pra fazer número 1 e número 2, vai ter cada caixinha, é 1 e cada um usa, de acordo com o que for o caso, né? Enfim, evita aquele caso de vocês já viram isso várias vezes em show de ter o banheiro, um banheiro com uma fila enorme e o outro banheiro sem ninguém, né? Tipicamente as mulheres demoram mais tempo, então fica uma fila enorme. E daí, ou seja, fica mais equilibrada essa coisa, também resolve vários problemas de uma vez só, né? Mas enfim, o Lula acha horrível isso. Não, não pode, não sei o que lá. Tá falando igualzinho o pessoal da direita. O pessoal da direita também acha horrível isso. Acha que não tem que ter esse tipo de coisa, coisa e tal, que é um absurdo. E de novo, não tô dizendo que tem que implementar, que seja obrigatório implementar isso não. Acho que é uma solução possível, me parece uma solução razoável. Enfim, aí ele falou aqui, ó, as acusações são as mais berrantes possíveis. Tem coisa que eu não acredito que um ser humano possa acreditar. Eles falam que tem gente que acredita. Agora inventaram a história do banheiro unissex. Pô, gente, eu tenho família, eu tenho filha, eu tenho neta, eu tenho bisneta. Só pode ter saído da cabeça de satanás, disse o ex-presidente petista, isso daí. Nícolas, muito menos do que isso, foi chamado de transfóbico e não sei o que lá e coisa e tal. Aí o Lula falando. A mesma merda, né? Mas até aqui, a gente tá falando de assuntos controversos. Assuntos que, né, algumas pessoas podem achar de um lado, achar de outro. É muito pior do que isso. Porque o que o Lula falou em seguida, lá em Roraima, quando tava inaugurando uma terra qualquer pros indígenas lá, ele falou duas coisas que chamaram muita atenção. Primeiro, foi que índio é preguiçoso. Ele falou, não porque, vocês sabem, tinha essas ideias de que índio é preguiçoso, por isso tivemos que trazer escravos da África pra cá, ele falando isso, pra uma plateia de índios. Isso é um absurdo completo. Isso não tem lógica nenhuma, né? É o pior dos preconceitos que você pode imaginar. E o Lula falando abertamente, isso daqui não tem defesa. Isso que ele falou não tem defesa. Se algum libertário, alguém da direita, fala isso, da mesma forma é criticado do mesmo jeito. Tem que ser criticado. Isso aqui não tem defesa. Não é assunto controverso isso. Isso é um absurdo. Não tem defesa, né? Mas ele foi muito pior. Ele falou que... Mas aí os negros vieram pro Brasil escravos e isso teve uma consequência boa, que foi a miscigenação. Repara o que ele tá inferindo aqui. Ele tá inferindo que a miscigenação surgiu do dono de escravos, do fazendeiro, fazendo filho nas escravas. E isso teria gerado a miscigenação brasileira. Isso tem dois problemas com isso daí. Primeiro que isso é falso. Grande parte da miscigenação brasileira foi puramente consensual, porque felizmente os portugueses que vieram aqui pro Brasil não tem a mente tão fechada quanto os ingleses que colonizaram os Estados Unidos nesse ponto. Os ingleses não aceitavam esse tipo de miscigenação, então ficou uma coisa... Lá nos Estados Unidos é muito estanque isso. Você até tem famílias miscigenadas, mas é raro. A maior parte ficou comunidade negra, comunidade branca. Aqui no Brasil não. Como os portugueses e espanhóis vivem muito mais próximos da África, tinham mais convivência, chegaram até a ser invadidos pelos mouros em determinado momento, coisa e tal, eles não tinham essa aversão tão grande à miscigenação. E acabou que aqui no Brasil virou esse bunda-lelê que a gente tem aqui, que eu acho positivo, é o que eu falo, é a raça brasileira, é o tipo de população brasileiro, é o jeito brasileiro de ser. Não tem nada de errado nisso. Mas a grande maioria foi voluntária. Não estou dizendo que não houve casos de donos de escravo que usaram escravas. Infelizmente houve. É um absurdo. Isso é totalmente antilibertário. Eu não posso falar a palavra porque o YouTube não deixa, mas é essa palavra mesmo que vocês imaginam. E é um absurdo completo isso. Mas o Lula está dizendo isso. Que não, que felizmente, olha só que coisa positiva, foi positivo isso no final das contas e coisa e tal, para a gente ter a miscigenação. Não, Lula, não foi positivo, porque não precisava disso para a miscigenação. A miscigenação no Brasil aconteceu de forma natural. As pessoas, naturalmente, não veem problema em casal multicor aqui no Brasil. Felizmente, essa é uma das coisas positivas que a gente herdou de Portugal. E pronto, fizemos a miscigenação nossa aqui, felizmente, no final das contas. Olha, isso aqui é outra coisa. Isso aqui não é assunto controverso. Isso aqui é um absurdo que o Lula fez. Aí você vai imaginar, né? Não, então, pera aí, a imprensa que criticou o Nicolas Ferreira por causa de suposta gordofobia, ou por causa de discurso transfóbico, né? Coisas que são controversas. Não são assuntos determinados. Essas coisas, esses absurdos que o Lula falou aqui, a imprensa deveria cair de pau nele, né? Olha só o máximo que eu achei de crítica ao Lula na imprensa. Folha de São Paulo, teleprompter já. O Lula não pode continuar falando, tem que botar um teleprompter para ele ficar lendo o discurso, né? Preparado antes. Não, minha filha, o problema do Lula não é que ele se enganou na hora de falar essas coisas, que ele sem querer falou uma coisa errada. Não, o problema do Lula é que ele acha essas coisas mesmo. E vocês da esquerda ficam passando pano para esse monstro, essa coisa do passado, essa peça arcaica de museu que foi colocada de volta à presidência com a ajuda de vocês. É vocês que botaram esse cara sabendo que ele era assim, porque ele sempre falou esse tipo de coisa. Todo mundo sabe que ele é o pior tipo de gente que tem em termos de opinião, em termos de capacidade, em termos de aliança política. Olha só como está o Estado brasileiro neste momento nas mãos desse corrupto. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.